Se o sem visão, pistola, porta no escorso Pouco importa quem for fora, cola, postura no rua Fechado, caminha, veja Eu quero ver, eu quero ver Jangan É o que você é mojuto no fusão Eu falei que você tava olhando para os filhos do negão Ooooooo Né do jacaré Jangan de meu parceiro é Porque você curte transar de ré Mano, você é o capa-tai O cara tranta de ré lá na cama olhando pra trás Mano, o pescozinho é dedói Você sabe que você tá fazendo no freestyle Tá ligado meu parceiro que eu chego na sessão Você conhece bem meu mano, tem isso como profissão Então, você tá ligado que eu vou te matar Vou chegando meu parceiro, então chego pra esculachar O cara falou de jacaré Tá ligado que esse é o vexame Você é jacaré sim, meu parceiro Jacarezinho de madame Vou chegando meu parceiro e você ficará pior Cachorrinho de madame, eu chego aqui nem improvisado Você vai ficar de quatro e tomar um esculacho Na cama, meu parceiro Agora pode pá, parceiro, você é baba ovo Esse espelhinho aí branco, eu acho que é um bagulho louco Tá ligado meu parceiro e falha na conduta Papinho de viado deve ser uma prostituta Eu vou chegar ligeiro amassando meu parceiro, meu mano O tempo inteiro Falou que eu sou puta aqui parceiro, você é carneiro Você que eu te vi ontem na General Carneiro Aqui o agulho é louco, passei lá de Uber e você só marcando com o povo Tá suave meu parceiro, nessa aqui não vou a pé Tava lá sim, só que tenho porém, comendo uma mulher Tava suave meu parceiro, eu tô bem suavão Tô bem com papo e dizer que não, que você é vacilão Tá ligado meu parceiro, mano, tá passando uma vergonha Bagulho é muito louco, isso não é nem cerimônia Eu vou chegando parceiro, mandando aqui rapidinho Venho de busão comigo, deveria ter te matado no caminho Tá ligado, eu vou chegando aqui na parada Só que na rima meu parceiro, comigo não arruma nada Tá ligado meu parceiro, eu vou chegando e contagia Não sabe ideologia, apela para a putaria Apela para a putaria, cê tá com essa resposta louca Parceiro, eu chego aqui e te deixo aqui na lousa Cê tá ligado, aqui bagulho é muito louco, mané Lá não tem nenhuma mulher Amor que tava comendo lá na General Carneiro Cê sabe que aqui eu chego no beat ligeiro E olha só, na improvisação O negão só que, e você não camão Tá ligado meu parceiro, nessa você perdeu Falou de lousa meu mano, apaguei o que você escreveu Então meu mano, tá ligado, apaga sua caminhada Eu vou chegando parceiro, destruindo na levada Chego aqui parceiro, tá ligado, é tipo o capeta Vai apagar como, se não bagulho eu escrevi de caneta Então cê sabe, aqui cê vem quase decorada Pode ir pra que eu chego aqui fazendo improvisada Escreve de caneta, tá ligado, esse é o jogo Nós não tem borracha não, então nós logo taca fogo Então meu mano, eu vou chegando e apelando O bagulho é muito louco, nessa você não tá ganhada Eu tô ganhando, o parça cê vai tacar fogo Entendi por que, atrás de você, tá pegando louco Olha só parceiro, improvisado, eu chego aqui E aí família, segundo aula de pesado Fale gritar alto E aí quem gostou mais da irmã do meu mano, Estevam Gabriel Estevam 2x0 na próxima fase E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.